Seis dezenas, quase 80 milhões de reais. Após nove concursos acumulada, a Mega Sena saiu para um apostador gaúcho. Eu não apostei, mas ela fez um bilhete no escuro, mas não deu certo, né? É o assunto hoje, desde que a gente acordou, todo mundo não fala outra coisa. Foi tu que ganhou, foi tu... Não, se fosse eu, não estava trabalhando hoje. Nós estamos em Gravataí, na região metropolitana de Porto Alegre, no bairro Morada do Vale. E foi na lotérica Caminho da Sorte que foi realizada a aposta vencedora dos 78 milhões de reais. O pessoal vem, pega as continhas e já faz ali uma fezinha junto. Mas o fluxo aumenta, já é bem maior do que o normal que a gente tem. Onze anos atrás, na mesma lotérica, um apostador levou 20 milhões na Mega. E a Patrícia segue chamando para o jogo. Três milhões o prêmio da Mega. Arrisca! Cara, de repente eu te dou sorte. Já dei sorte uma vez, porque sabe que eu dei noco, né? Foi no Caixa 3, com ela, que foi feita a aposta simples, vencedora da bolada. Dá uma curiosidade grande, mas a gente tem que esperar, né? Na verdade, vai do cliente agora aparecer aqui na loja para contar para a gente ou não, né? Mas a gente fica feliz igual. Além da faixa, os proprietários também soltaram fogos. Comemorar empolga a clientela para o próximo sorteio, com prêmio de 3 milhões de reais. Aproveitar essa sorte, né? Vai que dá certo a coisa, né? E aí a gente tenta a sorte também, né? Apesar que tem 3 milhões, 3 milhões já serve também, para tirar a gente do prejuízo, né? É muito dinheiro. Para mim não precisava ser tanto. 5% estava bom. Já é muito, né? Obrigada.